Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Esta é a edição reservada às matérias que marcaram o ano de 2019. A comunicação entre pacientes surdos e médicos continua a ser um problema, o que exige a presença de um intérprete de língua de sinais. Para garantir que pacientes surdos sejam atendidos sem a presença de intérprete, perto de 30 funcionários do Hospital Central de Maputo foram capacitados em língua de sinais moçambicana. Este é o momento em que os perto de 30 funcionários do Hospital Central de Maputo recebiam os respectivos certificados de participação no curso de língua de sinais moçambicana. Na ocasião, eles revelaram estar preparados para atender pacientes surdos com menos dificuldades de comunicação. É um sentimento de satisfação, é um sentimento de dever cumprido. Afinal de contas, as dificuldades eram imensas quando recebemos doentes surdos mudos. Quero acreditar que hoje em diante todos os pacientes se sentirão abraçados, se sentirão mais acolhidos por saberem que tem profissionais de saúde que têm interesse em ajudar. Afinal de contas, doença todo mundo tem. Agora, sinto-me capacitada em comunicar com qualquer pessoa surda, sim. E prometo dar-me o máximo, estarei capaz de atender em qualquer circunstância. Este é o primeiro curso de língua de sinais ministrado no Hospital Central de Maputo e espera-se abranger todas as unidades sanitárias. O objetivo desta formação foi de capacitar os profissionais que trabalham nas principais portas de entrada, ou seja, serviços de urgência, banco de socorros, de língua de sinais, ou seja, da capacidade de comunicação gestual, a fim de proceder a um atendimento mais diferenciado e dirigido às pessoas que têm deficiência auditiva. Com esta formação, vai permitir que haja inclusão e um melhor atendimento a nível hospitalar, tendo em conta que com a língua de sinais, todos nós nos sentimos incluídos. Vai melhorar o atendimento aos nossos pacientes surdos que têm frequentado o nosso Hospital Central, e sem ter que precisarem de serem acompanhados por intérprete. Para Mouzinho Said, diretor do Hospital Central de Maputo, estão criadas as condições para se ultrapassar barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes no Hospital Central de Maputo. Os profissionais que participaram nesta primeira formação aprenderam bem, sabem comunicar, já têm ferramentas para melhorar a comunicação com as pessoas que necessitam deste serviço. E por isso mesmo é que ficamos com muita força agora para poder aumentar, expandir estas formações e, através do nosso exemplo, garantir que outras instituições, outros hospitais, possam também formar profissionais. Porque precisamos melhorar a comunicação, precisamos que todos aqueles que procuram o nosso hospital ou as nossas instituições saibam, percebam, comuniquem facilmente. Então, penso que esta formação orgulha-nos muito e é o primeiro passo para nós avançarmos na melhoria da comunicação. Na ocasião, Mouzinho Said, comovido pelo trabalho feito por uma estudante norte-americana na TV surdo, destacou a importância da língua de sinais moçambicana para a inclusão social da pessoa surda. Eu vi recentemente uma estudante dos Estados Unidos da América que veio a Moçambique fazer um trabalho sobre a língua de sinais de Moçambique. Dos Estados Unidos para cá é uma longa distância. Por que é que nós moçambicanos também não nos podemos interessar? Então, penso que ao mostrarmos isto na televisão, ao mostrarmos mais a sociedade, as pessoas vão se interessar muito mais e penso que vamos criar um movimento para engrandecer a língua de sinais. A peça a seguir traz uma boa notícia para a comunidade de pessoas com deficiência visual. Embalagens de medicamentos vão passar a incluir a escrita em braile. Para o efeito, profissionais de saúde que trabalham com fármacos foram capacitados em leitura e escrita em braile. O treinamento aconteceu no Hospital Central de Maputo e foi organizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique. Uma dezena de profissionais de saúde que trabalham com fármacos foram capacitados em leitura e grafia em braile. O treinamento foi orientado pelo Ministério da Saúde em parceria com a CAMU e visa garantir que os pacientes cegos tenham facilidade no acesso a medicamentos. Esta trata-se de uma segunda fase, porque a primeira fase foi essa mesmo, de trabalhar no sentido de fazer alguma advocacia ao ponto de o Conselho de Ministros aprovar este decreto que inclui a obrigatoriedade de contemplar informações sobre o braile nas embalagens de medicamentos, quer o medicamento que vem de fora do país, mas sobretudo o medicamento avulso que temos nas nossas farmácias. Teremos a terceira fase que será a aquisição de equipamentos e a instalação do local onde vão se produzir esses rótulos e de seguida o lançamento da iniciativa que vamos começar já a ter medicamento, a embalagem de medicamento, contemplando informações em branco. Com a formação, vai nos capacitar tanto nos técnicos do Ministério da Saúde, de modo que possamos saber escrever e ler, de modo que possamos dispensar os medicamentos já com a grafia braile e que o paciente com problema de visão possa saber interpretar exatamente qual é o medicamento que ele está sendo prescrito. Esta capacitação surge em resposta ao decreto 93-2018, de 31 de dezembro, que recomenda a introdução no mercado de medicamentos com rótulo em braile. Muita gente com deficiência visual não tem esta oportunidade de poder, por si, saber o nome dos medicamentos, como é que pode administrar o medicamento. Então, eu penso que esta foi uma das grandes decisões que têm sido tomadas e vai, de facto, aliviar alguma lacuna que temos do ponto de vista de inclusão das pessoas com deficiência visual. Para Camo, esta formação é uma avalia, pois vai facilitar o acesso a fármacos, que muitas das vezes dependia de terceiros. Para todas as pessoas com deficiência visual, para o país inteiro, para toda a sociedade moçambicana, este é um grande ganho, porque nós sabemos que, mesmo aqueles que não são pessoas com deficiência visual, mas sentem-se aliviados, porque sabem que os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos já vão poder ter acesso ao medicamento com muita segurança, porque já têm informação. Às vezes é um pouco difícil a pessoa saber o nome do medicamento, como é que deve tomar, e aí, com a introdução das etiquetas em grafia braile, ou dos rótulos em grafia braile, isso vai facilitar com que a pessoa cega possa sozinha ler, identificar o medicamento e dar o seguimento de acordo com a prescrição médica. Vamos continuar a trabalhar para que mais gente possa saber ler em braile, mais gente com deficiência visual pode saber ler em braile, para que possa usufruir, de facto, deste direito. A fase piloto de empacotamento de medicamentos com escrita em braile será no Hospital Central de Maputo. A fase do piloto vai quando nós conseguirmos adquirir a impressora, que é para poder fazer as etiquetas. E estas etiquetas vão ser coladas nas saquetas que depois vão ser aviadas aos doentes. Então é a SEMAM, que é a Central de Medicamentos de Médicos, e a direção do Hospital Central, a farmácia do Hospital Central, onde se vai aplicar este piloto. Os medicamentos que vão servir de piloto são os medicamentos que são mais facilmente usados. Posso dizer paracetamol, cotrimoxazol. Para os antirretrovirais vamos prosseguir mais tarde, porque gradualmente começamos com os mais fáceis de ser utilizados e progressivamente vamos aumentando. Claro que esta grafia braile vai ter que se estender a todos os medicamentos, mas inicialmente tem de ser com uma pequena quantidade, que é para ver como nós nos vamos mobilizar em relação a este novo desafio, porque é um desafio. Vamos observar uma pausa. Até já! Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Olá, estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco anterior, trouxemos boas informações. Este bloco também continua a brindar-nos com boas notícias para esta comunidade. Pessoas com deficiência visual já podem ter maior acesso a informação sobre o HIV. Para o efeito, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA acaba de lançar um website inclusivo. Esta plataforma tem um dispositivo que transforma a informação escrita em áudio para garantir acesso às pessoas com deficiência visual. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA acaba de lançar um website inclusivo com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência, sobretudo auditiva e visual, tenham acesso à informação sobre o HIV. No âmbito do nosso plano estratégico número 4, que vai terminar daqui a um ano, nós decidimos que, de fato, essa epidemia afeta a todos. E por afetar a todos, nós temos que desenhar uma resposta que possa ir ao encontro às necessidades dos diferentes setores da nossa população. Foi um desafio, mas nós abraçamos esse desafio para incluir e ser um website inclusivo. Começamos com as pessoas com deficiência visual. A comunidade de pessoas com deficiência dá nota positiva ao lançamento deste website e assegura que vai garantir o acesso à informação sobre o HIV para esta camada social. Eu julgo que o lançamento desta nova plataforma para dar informação ao público em geral vai beneficiar muito as pessoas vivendo com deficiência, uma vez que não havia como essas pessoas chegarem a ter a informação para verem, portanto, como é que devem proceder em relação à prevenção, em relação ao tratamento, em relação, portanto, ao que está a acontecer. Uma avalia para pessoas com deficiência, porque vão aceder e vão se sentir inclusas também neste website. Nós estamos muito orgulhosos de poder contribuir ao combate à epidemia, a tentar eliminar essa doença aqui em Moçambique e achamos que é a oportunidade de trabalhar na parte da comunicação e contribuir às ferramentas que existem no país para divulgar informação sobre a HIV e SIDA é muito importante. Para o caso de pessoas com deficiência auditiva, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA prevê inserir a língua de sinais nos vídeos por si produzidos. Isso, as pessoas com deficiência auditiva podem exatamente ter informação deste website vendo. Numa primeira fase podem ver, mas estamos a trabalhar com a TV surda, na pessoa do Bata e outros colegas, no sentido de transformar, por exemplo, os vídeos, que temos vários vídeos no website, na secção de biblioteca, transformar ou inserirmos lá as línguas de sinais. Assim, as pessoas com deficiência auditiva podem exatamente ter acesso, pelo menos aos vídeos. O acesso à educação para pessoas com deficiência, sobretudo visual e auditiva, continua a ser um problema. Na peça a seguir, veja um emocionante caso de superação. A história de Rafael Bata. Ele é o primeiro estudante cego graduado no curso de licenciatura em jornalismo na Escola Superior de Jornalismo. Chama-se Rafael Bata. Adquiriu a cegueira aos 18 anos de idade no combate militar. Desde essa altura, a sua vida mudou. O próprio Bata deixou de enxergar as coisas do mundo, mas nunca deixou de enxergar o alcance dos seus sonhos. Com esta nova condição, Bata frequentou o ensino secundário e superior, sendo hoje licenciado em jornalismo. Ele conta como tudo aconteceu. É um sentimento de alegria e de vitória. Porque não foi fácil também fazer os quatro anos de discurso de jornalismo, atendendo e considerando que a escola não está capacitada para licionar pessoas com deficiência visual. Ela não tem professores ou docentes que conhecem o Braille, mas foi um grande desafio até o ponto de conseguir esta licenciatura em jornalismo. Os colegas e amigos consideram Rafael Bata uma verdadeira escola de vida. Foi uma experiência enorme que ele pôde partilhar comigo e muitas das vezes, sem que ele se apercebesse, ele contribuiu para que eu também continuasse a lutar pelos meus sonhos e alcançar as minhas metas. É uma grande escola para a minha vida em si. Eu continuo a dizer, eu admiro muito a ele, porque no dia que eu lhe conheci, foi em 1997, a primeira coisa que ele me disse, ele disse, pastor, eu nunca vou pedir esmola na minha vida. Mas do que ver os seus sonhos realizados, Rafael Bata sente-se honrado por ser um exemplo, sobretudo, para as pessoas com deficiência. Muita força, muita persistência e empenhar-se, procurarem o conhecimento, porque muitas pessoas com deficiência visual, se calhar, podem não acharem-se capazes, não é, de estudar, mas graças a Deus existem muitos já licenciados. Aqueles que ainda estão, passa a expressão, na sombra da bananeira, levantem-se, erguem-se, fazem tudo para que possam estudar e que não é algo complicado. O importante é nos focar no objetivo que é conhecimento. O diretor da Escola Superior de Jornalismo, Tomás Johnny, enfatizou o esforço de Rafael Bata durante o curso de jornalismo naquela instituição, e promete torná-la mais acessível à pessoa com deficiência. O longo dos quatro anos superou a dificuldade e chegou ao fim. Hoje nos sentimos bastante honrados em podermos graduar, pela segunda vez, a história da Escola Superior de Jornalismo, o primeiro jornalista, o que nos motiva a melhorar, a cada vez mais, a oferta levada para pessoas com deficiência visual. Vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este bloco com uma convidada de peso. A alta comissária do Reino Unido, que falou dos planos do seu país sobre a deficiência em Moçambique. Olá, sejam bem-vindos a esta entrevista do Mais Vida. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios a alta comissária britânica em Moçambique, Nené Iwuj Emé, que ela visitou nas trações da TV Surdo, para melhor perceber os trabalhos. Aliás, não só a TV Surdo e outros da MCP+. Para começar, está aproximadamente há um ano que foi empossada como alta comissária britânica em Moçambique. Como está sendo a estadia aqui em Moçambique? Primeiramente, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de finalmente vir para cá para ver o tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Trabalho maravilhoso, eu tenho que dizer. Sim, eu já passei um ano aqui, mas passou muito rápido. Na minha cabeça, parece que como eu cheguei aqui só a semana passada. Mas é isso por causa do nível das coisas que existem aqui, coisas super boas aqui. As pessoas aqui no Moçambique são muito agradáveis, muito simpáticos. Você tem um país lindo, super lindo, lindíssimo, comida maravilhosa. E eu fico impressionada sobre, eu tenho que dizer, a resiliência das pessoas aqui. dentro de um ano vocês já teve dois ciclones, mas no mesmo ano vocês conseguiram fazer uma coda de paz de uma maneira bem emocionante. Vocês conseguiram ganhar o hockey. Então, era um ano bem cheio de coisas, mas um ano bom. E sabendo que o Reino Unido tem apoiado em vários projetos em Moçambique, financeiramente, como está sendo a relação do Reino Unido em Moçambique? Eu acho que é um relacionamento que é bem forte, um relacionamento entre irmãos na família da Commonwealth. e eu acho que os laços que o Reino Unido tem com o Moçambique estão fortalizando ainda mais. Não só na área de desenvolvimento, mas eu estou feliz para ver que na área de comércios entre nossos países isso está crescendo também. Já cresceu pelo 5%, só no começo desse ano, quando a gente está olhando para o ano passado. Temos laços também em várias áreas, áreas de educação, no setor do gás, na cultura também. A gente tem um relacionamento bem profundo e eu estou feliz de fazer parte disso. Um outro projeto que o Reino Unido tem a apoiar na área da deficiência em Moçambique. Como é que está sendo este apoio? O que significa para o governo da Grã-Bretanha? Para o governo da Grã-Bretanha, essa questão de políticas sobre pessoas com deficiências é uma área que é uma prioridade para o nosso governo. tenho que dizer que nós ficamos impressionantes sobre o nível de participação do governo do Moçambique, dos povos do Moçambique durante essa seméria mundial para pessoas com deficiência que aconteceu em Londres. Ficamos impressionantes sobre o nível de inclusão que pessoas do governo fizeram para preparar para esse evento. e do nosso lado também nós estamos trabalhando bem perto como seu Ministério da Educação pelo nosso braço, nossa agência que se chama British Council, particularmente em duas áreas, a questão de inclusão e também pelo esse programa que nós temos que se chama Connecting Classrooms que faz o seguinte, como nós podemos fortalizar laços para compartilhamento de experiências entre nossos professores na Inglaterra e professores aqui numa maneira prática e essa questão de inclusão também está integrada nesses tipos de encontros e uma terceira era a área onde nós temos muitos, a gente está trabalhando perto como o Moçambique na questão de pessoas com deficiências e por essa instituição que se chama MASC que tem várias responsabilidades incluindo essa questão de as políticas sobre pessoas com deficiências então a gente está fornecendo apoio pelo MASC então tem várias áreas braços que a gente está ferramentas que a gente está usando para essa questão de como a gente pode tratar essa questão de pessoas com deficiência e quando eu estou falando sobre tratar essa questão como a gente pode fortalecer o conhecimento de todo mundo a questão de inclusões de políticas que podem melhorar a vida de pessoas com deficiências e que pode apoiar na questão de não deixar isso atrás em todas as áreas E atualmente neste período que está em Moçambique como que tem olhado em relação aos direitos das pessoas com deficiência alguma melhoria mesmo depois da semana que aconteceu em Londres Acho que a semana que aconteceu em Londres era uma coisa boa mas a gente não poderia dizer que por causa disso tudo já melhorou ainda tem muitas coisas para fazer mas o que é importante é que ao mínimo a conversa já começou tínhamos oportunidade de convidar quase o mundo inteiro para um espaço para compartilhar experiências e ver as boas práticas sobre isso e pelo isso nós temos ferramentas que a gente pode usar juntos e também que o Mozambique também pode compartilhar com o resto do mundo mas tem muito trabalho para fazer eu sei que você sabe que tem diferenças entre pessoas que moram nas cidades e nas áreas rurais então tem muito trabalho esse trabalho não infelizmente vai acabar amanhã estamos na reta final do nosso espaço últimas considerações pessoalmente eu queria agradecer a TV Sud para o parte que vocês fizeram durante nosso aniversário da nossa rainha e foi impressionante de ver sua colega a gente não teve tempo para praticar minha palestra nem minha palestra nem a palestra do ministro que eram palestras quase longas mas ela ficou em frente de todo mundo como uma pessoa que já teve muitas práticas que já praticou como eu e o ministro e ela fez um trabalho superprofissional superimpressionante e até agora eu estou recebendo feedback de pessoas que dizeram que nossa foi legal para ver isso então eu acho que temos um compromisso do nosso lado de praticar o que a gente está falando em prática e você pode contar conosco como amigos e parceiras nessa questão levando na atenção do mundo inteiro a importância de inclusão de todo mundo a inclusão é que todo mundo precisa em relação das pessoas com deficiência muito obrigado por termos visitados e conhecer um pouco daquilo que nós fazemos que estamos já em luta em todo mundo que termos um mundo cada vez mais inclusivo obrigado foi assim que nós hoje fizemos mais vida que nós tivemos em conversa alta comissária britânica em Moçambique neném não é é isso é neném e tivemos conversamos sobre todos assuntos ligados às pessoas com deficiência e também os outros trabalhos que tem realizado aqui em Moçambique para si que esteve na nossa companhia nosso muito obrigado pela sua audiência nós voltamos daqui a sete dias até lá vamos a aula de língua de sinais moçambicanos olá sejam bem-vindos a aula de língua de sinais moçambicanos como está eu estou bem pode dizer sozinha como está eu estou bem como está eu estou bem não se esqueça de exercitar aí em casa o programa desta semana fica por aqui nós voltamos daqui a sete dias continue a seguir-nos através das nossas contas do facebook e youtube